Queridos irmãos, vaso do Senhor, jovens e adolescentes, boa noite e a paz do Senhor. Venho por meio deste convidá-los a estar conosco no dia 28 de junho, às 17 horas, na amada igreja do Senhor Jesus. Dani? O que? Não, né? Tá estranho, cara. Vamos fazer do meu jeito? Pelo amor de Deus, né? E aí, galera? Fala novinho, fala novinha, gatos e gatas do Guarujá, de Santos, da onde for. Tô aqui pra fazer uma chamada pra você, adolescente, de sei lá que idade você tiver, sei lá, se você tiver uns 30 anos nas costas aí e achar que é adolescente, pode vir também pra participar do nosso primeiro congresso de adolescentes. O congresso será nesse sábado, dia 28, às 17 horas. Manda de jogo do Brasil, Dani? Não, é mais cedo, relaxa. 13 horas, esse jogo? Bom, enfim, o que você vai fazer nesse horário? Vai pro churrasco? Vai pra balada? Vai pro bar? Vai ver o jogo do Brasil? Ou vai ver o treino da Bósnia no estágio? E nesse congresso estará conosco o pastor Luciano, pastor da igreja Palavra de Vida de São Vicente, que é uma bênção, vai ser um negócio assim, tipo, céu na terra, assim. Quando Jesus vier arrebatar a igreja, ele vai ser o primeiro da fila indiana. Vai estar conosco também a banda The Way, que é uma banda que vocês já conhecem, já viram por aí fazendo muito barulho. O chupro, honra e glória de Deus, né? E também o cantor Tiago Grulha, que já é de casa e da última vez que ele veio, eu particularmente fiquei chocado. Então, novinhos e novinhas, além dessas bandas, vai ter encenações, música, teatro, música, comida. Nossa, meu Deus, aquele Beirute da Tia Sema é top, né? É da hora, cara. Enfim, vai ter o Beirute. E você, adolescente, que está sem dinheiro, não se preocupe, não fique em danger. A entrada é totalmente gratuita, totalmente franca, é só você vir e participar conosco. Venha pra cá, porque vai ser uma bênção e nós esperamos por você. É nóis, mano! E você, adolescente, que vai ser uma bênção e nós esperamos por você.